O vôlei de praia sempre fez heróis olímpicos para o Brasil. Agora é a vez dos multicampeões Alisson e Bruno. Alisson já possui a medalha de prata dos Jogos de Londres e leva sua experiência ao estreante Bruno. Juntos, unindo força e técnica, a dupla pode conquistar o lugar mais alto do pódio olímpico. NBR, somos todos Brasil!